Olá pessoas, viva! Hoje não vos vou trazer um ensaio, não senhor, vou vos trazer o bastidor de um ensaio para vocês verem que aquele vídeo que sai ao domingo de manhã não é assim feito às três pancadas. Às vezes não sai como a gente queria, infelizmente não temos tempo e capacidade para fazer melhor, mas no fundo é mais ou menos estas etapas de fazer um vídeo. Cada vídeo que vocês veem, meu ou do Pedro é feito por nós mesmos, individualmente. Eu faço os meus vídeos, o Pedro faz os vídeos dele. Portanto, este processo que eu vou vos mostrar hoje é basicamente parecido para mim ou para ele, está bem? É a mesma coisa. Mais coisa menos coisa, mais para a esquerda e mais para a direita, mas essencialmente é com isto que podem contar. Então, a primeira fase do vídeo, portanto a primeira etapa do nosso ensaio é ir buscar o carro, e eu agora vou ali ir à Toyota, buscar a nova Toyota Elex, e como tenho vida e tenho trabalho, vou chegar um bocadinho mais cedo para ir levantar o carro antes de trabalhar. É isso que acontece. Portanto, eu agora vou à Toyota levantar a Elex, que é para depois, logo à tarde, ir fazer o reconhecimento do local onde eu estou a pensar gravar a Elex. É mais ou menos isto vai acontecer assim para já. Está bem? Vamos lá buscar a Elex. Vamos embora. Pick-up de trabalho. 4x4. Eu nunca percebo, não. Está bem mais rasteidinhos. E traz-se um traseiro. Vamos lá. Portanto, vou dar uma melhor para mostrar o que é que é mais lance. Vamos lá. Estou agora aqui na Toyota e vim levantar aqui a brilhante Toyota iLux está mesmo brilhante ainda não dá pena está tão lavadinha e o primeiro contacto começa aqui primeiro feeling uma pega e tudo portanto agora vamos conhecer isto por dentro e por fora depois há aqui reconhecer o local onde vamos gravar o ensaio ILux Primeiro reconhecimento do vídeo de ILux e a primeira entrada aqui no caminho vamos subir por este camininho pequenino vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá chegamos aqui ao pote de manique em que vemos ali a pista tira ok e aqui em baixo temos uma mega ravina que é assim com cheio de cascalho blech até ali abaixo e depois ali tem ali umas subidinhas de baixo eu não sei se a nossa Ilux sabe aquilo diz que lá em baixo há um ribeiro e que dá para passar aquilo de um lado para o outro vamos lá investigar eu acho que viste cá de baixo a gente vai capotar a ILux eu acho que é isso que vai acontecer vocês não têm ideia da inclinação disto não dá para ter ideia não dá para ter ideia o ribeiro está ali em baixo tinha não chegámos lá mas cá assim para cima é isto que acontece vamos ver vai correr bem temos então o riacho que é minúsculo que é muito fácil de passar e se calhar vai ser o nosso ponto alto aqui do nosso vídeo o splash com a nossa câmara dentro de água a fazer vai ser fixe sobe para aqui que também me parece uma coisa me parece uma coisa acessível ora bem chega então o dia de filmar neste caso a pick-up da Toyota escolhemos este bonito sítio com água e estamos agora no processo de captação de imagens estáticas vá portanto temos que apanhar a carrinha a pick-up de vários ângulos e estamos aqui neste cenário de cachoeira quase para filmar o que temos a filmar é mais uma das fases portanto agora estamos na fase de gravações aqui da parte da conversa interior do carro tenho que andar aqui para trás e para a frente a falar e a tentar lembrar-me do máximo de informação possível para vos conseguir dar todos os detalhes sem-me esquecer de nada às vezes esqueço-me de algumas coisas confesso e depois tenho que andar para cima e para baixo para uma segunda pessoa me ajudar a gravar todas as imagens exteriores que vocês veem depois durante o vídeo e às vezes pronto aqui hoje em particular não é muito problemático porque estamos sozinhos no meio do mato mas às vezes quando estamos numa estrada com movimento temos que repetir a mesma passagem uma ou três vezes até conseguir apanhar uma em que não venha um carro ou um ciclista a passar ao mesmo tempo que nós depois de tudo gravado no final então temos que passar aqui pelo processo de edição no fundo passa por escolher os melhores planos escolher o storyboard que queremos seguir de como é que vamos contar escolher a música escolher que planos é que vamos usar em determinadas circunstâncias e no final exportar tudo para um grande fecheiro e finalmente publicar no Youtube e isto tudo acontece semana após semana carro após carro para todos os domingos pelo menos publicarmos um ensaio novo portanto espero que tenha respondido a muitos dos seguidores que nos costumam perguntar como é que a gente faz os ensaios como é que gravamos como é que editamos como é que fazemos portanto estas são mais ou menos as etapas que são necessárias para a produção de um vídeo de ensaio no CarlineTV até a próxima do 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 do